Porra, Brasil, times brasileiros, pro players brasileiros, acreditem em nós seis meses, vocês já estão fudendo nós há quatro anos, cinco anos, seis meses, se vocês pegarem a vantagem de recuar durante seis meses e continuar sem ser campeão, aí vocês voltam, tá ligado, velho? Tipo assim, eu só tô pedindo, não precisa seis, três meses, um campeonato, tá ligado, velho? Me dá um campeonato. Só falta dois meses pra acabar o semestre do CSGO, velho. Dois. Então, dois meses, Apocão, me dá dois meses jogando, tipo assim, eu tenho a vantagem e eu recuo com a vantagem. Se for tão ruim assim, se nos próximos dois meses você fazendo isso, você continuar perdendo, você fala, que se foda, bicho. Eu vou jogar do meu jeito. E tá tudo certo, velho. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGO Fast e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e vem em bônus. Link na descrição do vídeo. Ata, 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 ata. Ata,ta,ta. Boa peça. Tô também no bônus, velho. Ó, joguei a W no seu pé, aí. Meu Deus, velho. Sai, 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 sai. Ah, não é o síndico. Corre, 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 síndico. Corre, 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 síndico. Corre, corre, corre. Meu Deus. Não, não é possível. Ha, ha, ha. Isso é ruim. O que aconteceu aí, síndico? Ah, dedo gordo. Eu não vou mentir pra vocês, meu teclado tá falhando. Não é nem roleplay. Não, meu. Eu acho que eu derramei erva aqui no chimarrão. Ué. Nossa. Derrubou na mente também, não derrubou não? Que acabou, né? Qual a ação? Paz, o bomba e hein, gente? Deu. Ha, 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 ha. E cara não abriu pra mim, velho. Ha, 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 ha. Coaa, ce que não abriu pra mim, velho. Caralho, e aí, Renato gaúcho, velho? Matando peito, velho. Coo, drogou não? Vai no Varanda, varanda, varanda. O assi. Delba, delba. Doba, doba. Mantenha nebo, mantenha nebo Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu to deitado porra Era um altar atrás do bomb Que isso Michel? Tê, 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 tê Tô direto Vamos lá Michel, não te esqueci Não me chama Porque a gente tava na gc E não pega velho, que trabalho A gente é matado o cara Ele continua soltando a deda Ele meteu foda-se Caralho Foi mal Vai rosnar ai não, foi mal Eu já vou mutar ele foda-se Eu vou mutar a B velho Eu vou mutar esse cara Aquele tá muito mutado aqui Aquele já tá muito mutado Onde ele tá, onde ele tá? Lá na rampa do ar, olha o boi Aquele tá mutado aqui velho Aqui acabou Filho da puta Fez eu esperar 28 segundos 37 segundos, 44 segundos pra fazer isso Filho da puta Pode ter rushado meio, rushou meio 3 meio, 3 meio Mas vai nada, vai nada Tem B mano, cê fala? Nossa Tá atrás de você velho vamp Ué Tá Ó, prende essa daqui ó Prende essa daqui ó Esse 2k é meu hein É lá no fundo Ai Não tenta mirar, quando ver arrasta e atira Foi fora da curva Foi fora da curva É, exato, exatamente Caramba, olha a jogada da Force velho Olha a jogada da Force, olha a jogada da Force Olha a jogada da Force Você quis jogar Você quis jogar antes do TR velho Ué Aí, aí Chilta mesmo Chilta mesmo Chilta mesmo Tem que chiltar mesmo Seu jogo instalou o third party files que não seguem Eita porra 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 Jogando de jogar em servidores oficiais Aqui é Vacie Nossa Aqui é Vacie Aqui é Vacie Olha o 17 CS2 Tem que ver com isso aí CS2 Caralho, apareceu em vermelho Nossa Fazendo uma co-preende na Grécia antiga essa daqui Osp podem jogar o Code of the Fire pra caralho Já fechei o evento de ontem Fechei o evento ontem Lançou ontem e eu fechei Bele as armas Só falta pegar os gold nas armas Você achou Que o Zé V foi burro naquele lance Eu acredito que sim Eu suspeito que você achou E eu suspeito que você até falou isso Mas você consegue ser mais burro Que ele por mais tempo E pensa no seguinte Ele é o burro que veio do chat Tá ligado Então ele é você E você é ele Todo mundo é burro Quem? Rato Feliz Um abraço a Rato Feliz Que falou Gal Você viu meu post Ixi Ah vai se ferrar Vai se ferrar Sam Dayang Cagou pra caramba e ainda tá reclamando Que não ganhou o round O ano é 2018 Não então Se você fala antes Se você fala Se você fala durante o jogo Ele fica em choque Se você falar depois É porque você perdeu Não Você tem que falar Acho que antes e depois Você tá num beco sem saída Eu vivi a época Que era falado na hora Mas eu entendo hoje É meio osso Você chegar aí Bartak Seu burro Tá perdendo O ar Matou a caraca Por isso que nós estamos Nessa situação Pelo amor de Deus Se desse pra substituir Eu te tirava É meio osso Tá ligado Como é que o cara Vai jogar o outro round agora Olha lá Olha lá Olha lá Você falou Bartak Relaxa Relaxa Valeu E aí Olha como é que ele vem Olha como é que ele vem Olha lá Legal 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 Porra Até que no seu burro O outro burro Para de entregar Para ver o outro burro Entregar Eu tô indo embora Desse time Mas você tava falando Que 2, 2, 2 2 mais 2 mais Olha lá Você vê como ele quer Isso é isso Meu filho Se ligue não Tá sensacional Zero de orçamento 100% real Não lembro mais de chorei